Oi galerinha, eu sou a Isis e eu sou a Ilha e eu vim fazer um recadinho aqui pra vocês porque aqui na nossa cidade de São Paulo tá morrendo muitas pessoas e aí a gente quer que vocês tomem muito cuidado, não saiam, usem máscara, não saiam na rua sem um motivo faz muita coisa na mão, usem máscara, muitas coisas e aí vocês tem que tomar cuidado a gente que é criança, não tá indo pra escola, a gente quer que acabe isso logo mas tem que ficar em casa gente, é importante que a nossa vida é muito importante e a chuva é linda e também a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde, gente gente, a gente não, estamos sem máscara porque a gente estamos bem de casa e vocês tem que tomar cuidado com a vovó, vovô, papai, com a mamãe por causa que os ossos estão pegando covid, a gente tem muita pessoa morrendo os médicos estão tudo cheio, vocês tem que tomar muito cuidado, gente eu tô muito triste por causa disso e a gente tá sem máscara, a gente tá dentro de casa a gente espera que vocês também não saiam de casa baixem muito o álcool gel e a pessoa ama com xabão e água é, gente, é muito bom isso e não fica saindo na rua pra fazer de qualquer coisa não fique pegando a mão das pessoas não pode ficar perto se vocês se cuidaram, vocês também vão estar cuidando das pessoas que estão nas suas casas que foi um recadinho da Ísis e da Ísis esse é um recadinho muito importante se cuidem, gente e aí Legenda Adriana Zanotto